Gente, a amostra da Feira Internacional de Artesanato e Decoração, a Interarte, já está em Arasatuba. O evento é realizado até o dia 31 de março e está cheio de novidades. Convocamos a Priscila Andrade para acompanhar tudo de perto. Agora ao vivo ela tem as informações para a gente. Meu Deus do céu, olha só onde ela está. Tudo bem, Priscila? O que tem por aí? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Casa Grande. Boa tarde especial para você daí de casa. Quando é que eu ia imaginar que eu estaria tão bem acompanhada com o meu amiguinho aqui, toda combinando com este casaco de couro, vindo direto do Rio Grande do Sul, com esse turbante feito com mãos de artesão de Arasatuba. E com este som, com este som, Casa Grande, o pessoal de casa está ouvindo. Olha aqui, com uma referência de uma música do Oriente, chamado Tribal Fusion. Essa é a Sarita dançando. Volta para cá, Júnior. Você volta para cá, não se faz de bobo, não. Essa apresentação, assim como tantas outras opções de artesanato, almofadas, decoração, está tudo presente na Feira Internacional de Artesanato e Decoração e Interarte, aqui de Arasatuba. Mas eu quero falar já direto com o Osvaldo Almeida Júnior. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Qual que é a fórmula de tanto sucesso dessa feira, que já é tradicional aqui em Arasatuba, está na oitava edição e eu estou sentindo um gostinho de... Tem uma coisa que está fora de época? É uma realidade. O Casa Grande, como está? É sempre bom estar com vocês, amigos do SBT. Bem, a Interarte, ela com a co-organização da Associação Comercial Industrial de Arasatuba, o apoio da Prefeitura, da Câmara Municipal e de todos os sindicatos e associações, está trazendo para Arasatuba agora, no mês de março, porque ela se tornou evento oficial da cidade. A partir de março, a partir do dia 19, dia do artesão, é o dia da Interarte. Mês de março é mês Interarte. Agora, o que nós estamos passando, começa dia 8 de março e vai até o dia 31 desse mês, a partir das 10 da manhã até as 10 da noite, o público vai poder acompanhar essa mostra. Tem 24 dias para vir para cá, isso? São 24 dias onde você vai conhecer a diversidade cultural de cinco continentes. Nós estamos com três convidados especiais, Peru, Senegal e também a Índia. mais o artesanato nacional e o melhor do artesanato regional, que são os nossos grandes convidados. Sabe o que é legal que o Oswaldo estava contando aqui para a gente, Casa Grande? É que esse evento, essa mostra, acontece aqui no Arasatuba Shopping, no Shopping, né? E atrás dele, a gente só vai mostrar um pouquinho, nós temos também exposições. O Shopping se transformou em um lugar onde a cultura, a diversidade cultural, artesanato é a porta de entrada. Aqui do nosso lado, tem um povo gostoso de se ver, que são os artesãos daqui do Arasatuba e região. Inclusive, são essas mãos aí que dão formatos aturbantes maravilhosos, outros tipos de artesanato, roupa, crochê, é tudo isso e muito mais. É tudo isso. O que nós fizemos? Nós, com abertura gratuita ao povo, você não vai pagar nada. Você vai ter shows, vai ter, durante, até o dia 31, aqui no Arasatuba Shopping, nós vamos ter muitas danças, muitas músicas, a diversidade cultural presente. Excelente. Então, é de graça, é até o dia 31 de março, vai começar hoje às 6 da tarde, então não perde, porque é de graça e é diversidade cultural para você daí de casa. Tem que convidar, né? Tem que convidar, venha. Vem, vem, roga, vem correndo com você, Casa Grande. É isso aí, Priscila. Obrigado pela participação ao vivo. Hoje teve um pouquinho de oscilação aí na nossa transmissão, por se tratar aí de transmissão pela internet, mas não tem problema, é que o recado foi dado. Isso que é importante, é levar o conhecimento de toda a região, as informações sobre essa amostra da Interarte 2019, que está sensacional. Ficou curioso? Vai lá, vai lá acompanhar de perto, que está realmente muito bacana.